Essa é a palavra de Deus ao seu coração nessa hora. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que nele esperam. Você está esperando em quem? Você está esperando em alguém com um coração bondoso? Você vai se decepcionar. Você está esperando em alguém da sua família? Vai se decepcionar também. Me desculpa te dizer isso, mas você está esperando em Deus? Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que nele esperam. Deus está dizendo assim, quem espera em mim, recebe de mim. Quem espera de mim, então, se decepciona. Se você que está assistindo esse vídeo, está esperando em mim, assim diz o Senhor. O que eu tenho para você será entregue. Então, fica tranquilo. Espera não é do esposo, na esposa, nos filhos, nos amigos, dos colegas, dos familiares. Não, espera do Senhor. E espera do Senhor, porque todas as coisas vão correr bem. O que está fora do lugar, vai voltar para o lugar. O que está faltando, vai chegar o tempo da abundância. É só você esperar. Eu sei que é difícil esperar. Mas você não está esperando em homem. Você está esperando no Senhor. E quando a gente espera no Senhor, no final, é bênção e é vitória. Amém? Comente um amém aqui embaixo se você recebeu. E se você está esperando no Senhor, compartilhe esse vídeo. Se ainda não me segue nas redes sociais, seja bem-vindo. E se você está esperando no Senhor.